Oi gente, o vídeo de hoje é um se arrume comigo. Fiz com uma maquiagem bem simples, bem básica e dessa vez eu também mostrei o look, acessórios, a minha bolsa que eu vou estar usando. Mostrei tudinho porque eu sei que vocês gostam e eu costumava não gravar. Então é isso, se vocês quiserem saber como que eu me arrumei e tudo mais, é só continuar assistindo o vídeo. E no final não esqueça de dar o seu gostei, se inscrever no meu canal e compartilhar com seus amigos, tá bom? Beijinhos! Depois de ter passado o primer, eu vou vir com esse BB Cream da L'Oreal na cor clara e esse pincel da Sigma, que é o F80 Kabuki. E vou passar em todo o meu rosto. Depois de ter passado em todo o meu rosto, agora eu vou passar o corretivo e eu vou usar o da Mary Kay na cor Yellow. Ele é muito bom, assim, não é o meu preferido, mas como os meus corretivos todos acabaram e ainda não chegaram, os que eu pedi eu tô usando ele mesmo. E eu gosto dele, assim, mas... Mais ou menos, sabe? Então eu passo com batidinhas no dedo. Agora eu vou vir com esse pó da Mary Kay também, que é a base em pó na cor Ivory 2. E esse pincel que eu uso pra passar pó, que ele é da Costal Center. Agora pra arrumar minha sobrancelha, eu vou usar aquele quarteto que eu sempre uso da Maybelline. E vou preencher ela normal. Já tem vídeo mostrando pra vocês. Aí, depois de preencher as duas sobrancelhas, eu gosto assim, gente, bem marcado mesmo. E ela tem bastante pelo, só que ela é meio falhada, então quando eu preencho dá bastante diferença. Depois eu venho com o BB Cream que a gente usou e um pincel de corretivo. E vou delimitar ela pra ela ficar mais certinha. Agora eu vou vim com essa sobrancelha da Candice Berenice, que é o marronzinho. E vou aplicar no meu côncavo e em toda a minha pálpebra. Eu vou aplicar com esse pincel de esfumar, que é o 250 da Costal Sands. E é muito, muito bom. E é bem simples a maquiagem que eu vou fazer. É só mesmo esfumar esse marrom. Em cima e embaixo, eu aperto o pincel pra dar pra passar embaixo. E super funciona. E assim ficou pronto. E agora eu venho com essa sombra branquinha da paleta da Maybelline e passo em toda a minha pálpebra, com o dedo mesmo. Só pra ficar mais clarinho. E venho com o delineador em caneta da Candice Berenice e faço o delineado gatinho normal. E aí E aí E aí E agora eu vou venho com essa sombra branquinha da minha pálpebra, com a minha pálpebra, com a minha pálpebra, com a minha pálpebra, com a minha pálpebra. E agora eu vou venho com esse pincel de blush da Candice Berenice e esse bronzer, que eu acho que é da Avon e a passo em todo o meu rosto. Eu tô meio que fazendo contorno, meio que bronzeando. Eu gosto muito, muito dele. Ele fica muito bonito e muito natural no rosto. Depois eu aperto um pouquinho o pincel e passo também no nariz. E agora por fim eu vou usar esse lápis de olho bege, ele é da Maybelline e eu passo na minha linha d'água. Venho com esse iluminador da MAC, um pincelzinho, um lápis e passo no cantinho interno e também abaixo da sobrancelha, pro olhar ficar bem iluminado e... Sei lá, eu acho que dá um toque mais bonitinho. Agora eu venho com o rímel, eu vou usar o da Eudora e o da Benefit e vou aplicar no meu olho bastante rímel, que eu gosto muito. Depois do rímel, eu vim com o blush e esse blush é da NYX. Ele era um duo de blush e bronzer, só que acabou quebrando e eu juntei e ficou meio que uma cor muito bonita, um bronze meio rosado. Então eu uso muito como blush, tá sendo um dos meus blushes favoritos. Então eu passo bem na maçã do rosto e também no nariz, porque dá um ar mais de bronzeado. E por fim o iluminador, que eu uso com esse pincel da Sigma, de passar iluminador. O iluminador é da MAC, é o Soft and Gentle e eu passo bem em cima das maçãs do rosto. E agora o batom, gente. Eu não sabia qual dos dois eu ia passar e eu resolvi passar esse da Candice Berenice, que é o Nude Lily. Não sei se vai dar pra ver, mas ele é um nude meio rosadinho e fica bem bonitinho na boca. E aí eu resolvi passar ele mesmo. E tá pronta, gente. Essa foi a maquiagem. Uma maquiagem bem simples, porém que eu acho que foi super bonita e elegante e eu gosto muito dela. E de roupa eu coloquei esse macacãozinho e esse blazer, essa bolsa da Zara e essa sapatilha da Arezzo. De acessórios eu só tô com esse anel, a minha pulseira Life e tá pronto. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo.